Música Cada dia é diferente, encontrar essas duas pessoas, essas duas artistas tão especiais, tão profundas É impossível ser uma experiência só, assim, com início e fim Música É uma experiência que se renova a cada dia, a cada dia eu aprendo coisas que eu não necessariamente aprendi no dia anterior Então, é realmente uma experiência antropológica eterna, eu vou guardar esses momentos, essas conversas, pra sempre, com certeza Música Música